Música Sem dúvida nenhuma, o evento do Sertões é um evento fundamental para o nosso Brasil na divulgação de todas as nossas belezas naturais. Vai sair daqui de Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, vai até o Ceará, a cidade de Aquirás e apresentando para os brasileiros novos pontos turísticos. Isso é fundamental. A parceria do governo federal precisa ser cada dia mais consolidada, mais fortalecida para que esse evento possa cada vez mais atrair públicos não só do Brasil, mas do exterior também. Música Essa parceria com o Ministério do Turismo, sem sombra de dúvidas, já se comprovou ser um sucesso nessa primeira edição, revelando um Brasil que pouca gente conhece, um grupo brasileiro conhece. Então, eu acho que o objetivo do Sertões é promover essa pátria e eu acho que vai de encontro ao DNA do Ministério do Turismo. Música 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 Música